A gente tá todo mundo na vida Vocês viram que o primeiro ministro da Inglaterra tá com corona? E o Charles também? Ah, o Prisky tá também? Eu vi hoje que a rainha tava também A rainha não tava, eu vi agora um pouco no nacional Falaram que ela não tá, que ela tava isolada Se a rainha pegar é o fim, velho Isolaaaaaa Ou então ela... Uou! Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Na esquerda aqui tem Tá ventando, tá sem bala Esse card eliminado Esse card eliminado? Tá violando, tá violando Eu também, tô violando Mano, a Olympia é muito boa nesse início Segundo passo Tem cara aqui pra direita A galera não tá indo Tamo separado, tamo separado hein Eu acabei de atropelar um time inteiro de caminhão Mano O caminhão é mortal, velho A Olympia A Olympia se você mirar O cara perto é um tiro só, velho É Colete a vida inteira no maluco Sério? Uhum Mas tem que tá mirada No ripfire lá abre muito Ah, não vou pegar aquele contratinho Ah, tá em cima Só vou tentar pegar e volta Ó, tem gente lá no posto O armou do Claymore Como é que eu subo nessa birosca? Mano, uma coisa seguinte Não, você vai falar a bosta Eu ia falar que aqui no fundo tem caixa de munição, mas não Ô, vocês sabem abrir a porta sem fazer barulho? É sim Mas tem maior calma Você tem que mirar, apertar o E Aí agachar Aí tava empurradinho É isso, né? Ou tem outro jeito? É, né? A partida tá bem lagada pra mim Espiadinha Mas eu ia matar um cara na espiadinha agora Pô, quando vocês caíram lá no telhado aqui Eu ia matar um cara Ó, o cara lá Correu pra esquerda do posto Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo A gente já matei A gente já comprou uma caixinha Ah, errei a saída Ô, caralho Tá aqui dentro do posto Na minha esquerda Com radar Aqui, ó Tá no posto mesmo Tá dentro ou fora? Não, caiu fedendo, tem mais Eu vou ver onde ele tá Se eles tão aqui, eles tão de gol Será que ele reviveu os caras na loja? Não, a gente tava fechado ainda Ele Vai comer na caixa aí Eu vou nessa caixa aí Não, preocupa aí Os caras pegam a munição aqui Tem cara bem perto, hein Tem cara aqui, bem perto Bem perto, do lado de vocês No lado do patife No lado do patife No lado do patife Em cima, em cima, telhado Tem um telhado, tem um telhado Eu vi a sombra dele, a sombra dele ali, ó A sombra, a sombra Tô indo Pegou? Pegou? Tomou não, não Tomou no cheiro, mas não quebrou não Nossa, odeio o cara no telhado, mano Que nem nós, mano Ele tá mirando, ele tá mirando Ele vai da cara, mira no telhado, mira no telhado Tá mirando Tá mirando? Tá mirando? Tá mirando? Tá mirando? Eu tô mirando, velho Não, não dá aqui, meu príncipe Você não consegue ver isso aí Ai, trolou, mano Pegou o patife Você vai estar mirando ali? Não Mas deu certo, eu matei ele Meu Deus, bazuca Pera, eu vou te levantar, calma Pera, eu vou te levantar, calma Meu Deus, tá no gulag Entendi, mano Toco no mercado, toco no mercado Bota a cara Tu matou ele, Patife? Matei Entendi Eu tô mirando, filho da puta Ele tava no telhado Aí eu fui dar a cara na escada pra ele aparecer pra me matar e Patife pegar Aí Patife, eu tô olhando, tô olhando e o filho da puta dentro pra ele na janela, mano Pris, como é que tá aí? O cara vai tá mirando aqui, vai me matar Seu aliado foi liberado para a remobilização Chegou pra cá, Jack Comprei Ó, tinha um cara no topo do mercado, não, bota a cara Ai, ai Tô até mal, velho Ó, o helicóptero aqui Helicóptero aqui É, mas minha Drizzy Tá bom, tá bom, tá bom, vou pegar a Jeblin Mano, eu não consigo marcar o helicóptero as vezes, mano Vou pegar a Jeblin, vou pegar a Jeblin Não, ele já pousou, Drizzy Nem pega, mano Já peguei, já peguei Já peguei, já peguei Ah, não, ele tá até escorrendo, velho Tem o coronavírus vazando Tem munição de bazuca? Ah, eu tenho, Drizzy Dá, 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 dá Dá, dá, dá Tá aqui, filho Vou comprar placa Tem munição de sub também Eu tenho também Ah, eu tenho também Aqui, ó Baixa o calibre aqui Vocês quiserem comprar um vantzinho aí? Não tenho dinheiro nem pra faculdade, velho Nem? Nem pra faculdade eu tenho dinheiro Caraca Vant inimigo acima Vant inimigo Ai, caralho Essa foi muito engraçada, mano Caralho, a bazucada que o cara tentou me dar foi engraçada, mano Tô tentando me recuperar aqui Tá no mercado ainda Então Eles estão pela frente, estão lá, ó Vamo lá, vamo lá Tá indo É que eles vão ver uma cobaia É que eles vão ver uma cobaia Eles estão trocando, eles estão trocando Dois quais lá, hein Fica perto da rua não, hein, caralho Tô pegando aqui na esquerda, né Na porta aqui na esquerda Tô parado aqui Ó, tá bem colado aqui, ó Bem no cantinho na esquerda Ele foi pra trás disso Não avança ozinho, não avança ozinho Não dá cara, não dá cara Eles atrás do balcão aqui na esquerda Que é o 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 que é a direita Tô pegando dois paradinhos aqui no caixa Derrubei um cara no topo do nosso predinho Certeza, Dressa? Certeza? Retornando pra reabastecimento Tô só dando uma espiadinha na porta aqui Correram, correram, correram Mortei um E o outro? Pode vir daqui, ó O outro tá na góndola aí Na segunda, ó que dá pra entrar Tá lá, tá aí na sua direção, Dressa Na sua direção Foi, foi, foi Mano, o P7 tinha muito roubado Sabe o nosso predinho preferido? Tem cara no topo Tem? Eu vou mandar um Jevelin lá Manda ver, manda ver Pera que eu vou subir no telhado do mercado aqui pra pegar Cuidado no telhado do mercado aqui, né? Tinha cara? Não, né? Não, não sei lá, né? Nossa, eu nem usei por aqui Vai, Dressa, vai, Dressa Vai, dá cara, vai Tô mirado Tô mirado Tão lá mesmo, tão lá mesmo Confia, confia, confia Ó lá o cara morrendo Três Derrubei um, derrubei, eu derrubei Eu derrubei, eu derrubei, eu derrubei Ah, eu derrubei ele muito perto ali Ó o outro ali, ó Não vendo a posição Vai, Javelin, vai, Javelin Pega os gols, Javelin Ai, tá melhor do sniper deles Sniper, sniper, sniper Derrubei, 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 derrubei Oh, disse Tô manda um outro mano Ah, eles mexeram... Vou lá comprar um airstrike, f***s Arrubos Na armamento aliada, chegando Derrubei, derrubei, e saí deslizando Lá com a boss Caramba! Derrubei de novo, derrubei de novo, derrubei de novo o jab. Tá na escada da esquerda aqui, ó. Mano, eu vou nessa caixa de arma pegar uma sniper, velho. Vai, 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 bota o cara, vai, vai. Onde eles estão? Ah, aqui. Eu marquei verde, tá no verde. Ah, que mentira, velho. Como é que eles são inválidos agora? Derrubei de novo, derrubei de novo. Verde, no verde? Uhum. Boa, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ihhh, equipe eliminado. Foi, 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 foi. É o que deram? Caralho, é tão incrível quando isso dá certo, mano. É muito bonito, nossa, é que, nossa, sério, parece que esses que foram feitos pra Battle Royale, né mano? O bagulho faz muito sentido, velho, caralho. É muito bom, cara. Ô, se quiserem olhar pra cá pra me dar cover nessa caixa aqui, eu tô com medo de pegar ela. Eu tô com silenciador na arma assim, ô, 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 Maury. Vai, eles estão dando cover, estão dando cover. Vai, vai que eu tô mirando. Eu vou pegar a caixa também. Eu dirijo. Ai, 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 tá no bombeiro, no bombeiro, no bombeiro. Tá, tá, tá na merda, tá na merda. Não vi, não vi, não vi, não vi. Onde está? Se não pingaram, eu não sei onde está. Caiu, caiu fedendo. Coitado, mano. Tadinho, fiquei com medo. Se fudeu. Se fudeu, mas passa bem. Se fudeu, mas passa bem. Eu dirijo. Dá cover deles. Fica mirado deles, que eu vou lá pegar merda. Vamos ainda. Opa, Chief, não dá pra confiar pra nada. A porta aqui não ferre. Vamos, vamos no nosso brejinho lá. Ou já era? Não, já era. Não foi vocês, não foi? Gente, me espera! Marquei o lugar, marquei o lugar pra encher. Gente! Melhor ainda, ó. Vem aqui, filho da puta. Vem nessa mount aí que eu marquei. Depois a gente vai em outro lugar, verdinho. Olha o Drizzy que filho da puta. Ele tá dizendo que é vingança. Vai na mount primeiro, depois no verdinho. Vai na mount primeiro, depois no verdinho. Será que pode? Será que pode? Não sei se não. Ah! É moto, moto no N1. Atenção! A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Vamos caçar eles também. Olha quanta grana. Eles não precisam de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Três de placa. Mais grana aqui, carai. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Tão na loja, tão na loja. Tão na loja. Nossa, o tamanho do céu, velho. Nossa, eu odeio esse lugar. Eu odeio muito esse lugar. Eu também. Também não sou muito chegado, não. Ai, like, ai, like. É pior, tipo... Oh, cara! Ele tá indo na bounty, provavelmente. Polícia da Elra. Ele caiu. Player caiu. Ai, vai explodir mesmo. Boa, Pati. Nossa, o maluco rindo muito. Eles tão rindo? O maluco quer que eu ia olhar. Eu tenho que ligar esse VoIP, mano. Vamos pegar outro contrato aqui. É muito bom, velho. Eu me arrependi de não ter ligado a nossa porra. Nossa, eu já ouvi cada uma, velho. O dia que os caras deram rage na gente lá, depois que a gente ganhou, foi muito bom. Mano, porque às vezes só escuta os caras quando você mata eles. É sempre bom ouvir os caras. Dá um jeito nele. Você nunca vai ouvir o cara que te matou, tá ligado? Nossa, esses tão longe pra caralho. Vamos na loja aqui comprar uns voivy. Vendedor aqui. É preciso de placa, mano. Nossa, eu tenho muito dinheiro. 30 mil reais, velho. Vamos pra zona segura. O pior é que eu joguei uma C4, só que eu tava com duas. Eu ia ter que matar os caras na C4. Tive que jogar a segunda posição na mão, né? Isso é tosco pra caralho. A C4 tinha que explodir uma por vez, mano. Não faz sentido jogar duas. Mas beleza. Muito bem. Eu não lembro como é que vem nos outros jogos agora. Mandaram muito bem aí na caçada, viu? É, normalmente nos jogos você consegue levar uma C4 só. Os outros caras não. É, mas... E esse prédio aí que é da Scrape Yard, mano? Ó, vou dropar duas plaquinhas aí pra quem quiser. Vou comprar um outro Vibe. E vou comprar um Vant. Eu vou guardar esse dinheiro pra depois. Melhora. Eu vou lançar um Vant agora. Vant aliado acima. Vamos pra mais... Nossa, os caras atrás. Meu Deus. Meu Deus. Ainda bem que a gente pegou uma. Ô bença. Tá bem aqui, ó. Atrás da árvore. Ah, não consigo marcar. Tem que ter alerta. Ai, que merda, velho. Não ter ping agora se soubesse... Ih, tem outros chegando. Tem outros chegando. Nossa, tá tenso aqui, mano. Nossa, os caras tão colados. De quadra de ciclo. De quadra de ciclo. Tem inimigo. Tem outro chegando aqui atrás de nós pra ti. Vai atrás. Tem um squad inteiro chegando. Squad inteiro. Nossa, chegou mais. Chegou mais. Tá sozinho. Tá sozinho. Tá sozinho. Vou soltar o Wave. Eu deitei aquele cara ali, mano. São dois squads separados. Tá levantando o cara que eu deitei ali, ó. Deixa, deixa, deixa. Não tem problema, não tem problema. Calma, relaxa. Eles são dois squads. Eles vão vir. Cuidado dos caras do outro lado. Deleza, tem um aqui, ó. Tem um aí, Deleza. Tem aí. Do lado é você. Certeza? Tá de gauche? Não, o Wave, o Wave, caralho. Não, mas não é ali. É na direita. Eles estão na casinha, estão na casinha. Prepara. Cara. Mano, meu ping exato, hein. Ping exato é o meu primeiro. Lá na casa? É, onde tá meu ping? É, onde tá meu ping? Deitei um. Deitei outro, foi. Vai, vai, vai. Outro squad agora. Outro squad. Puxei o Vanty. Volta, volta por lá. Tem dois em cima. Ó, tô vendo, tô vendo. Aqui, ó. Marquei. Shield. Quebrei o shield, não do sniper. Quebrei do outro. Tá correndo. Radar pessoal inimigo dos ares. Consegue dar corpo? Vou ruxar, vou ruxar. Deitei um, deitei um. Ó, o outro foi lá pra esquerda. Vai ser na sua frente, é onde eu pinguei, ó. Cuidado os caras da direita. Tem mais Vanty? Não, né? Radar pessoal inimigo dos ares. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Foi, 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 foi dando. Boa, boa. Agora tem os caras da direita. O cara... Ah, não deu, não deu. Ah, não deu, não deu. Vai, me salva, me salva. Ah, não deu, não deu. Vai, me salva. Ah, não deu, não deu. Boando aqui onde eu marquei. Nossa, fechou longe. Vamos pra zona segura. Não sabia que o drone ficava pra todo mundo no mapa. Gente, quando dá o AV, uma parada boa, é pingar, abre o mapa e ping exatamente onde está o ping, que aí o seu ping colorido vai ficar exatamente onde os caras estão. Pega mais um AV. Não, e quando você vê, e quando você vê helicóptero também, que você não consegue marcar, é só abrir o mapa e clicar nele no mapa, ele aparece de qualquer distância. Ah, legal. Pega mais um. Você é do helicóptero não sabia não, mano. Mais um que? Mais um que? Mais um AV. Helicóptero? Eu tinha a impressão de ouvir o carro do meu lado. Espera aí. Os rodar, os rodar. Não, não tem ninguém. Ele pode estar de gosto, mano. Vem aqui comigo. Ah, eu tô te dando cover. Tô te dando cover. Pode vir, pode vir. Eu... Tá. Pode vir, pode vir. Eu ia comprar mais um AV, mas vocês estão longe pra caralho. Eu tenho uma lojinha aqui na esquerda. Tá. Cogon, ok. Eu vou ligar o VoIP. Liga, mano. Não vai se arrepender, não. Tá chegando. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Eu quero de ver muito tá berrando. Comprei o AV. Eu vou pegar essa bounty aqui. Cara, eu... Temção de Ghost não, né? É... Não, eu não tô de bom. De Ghost. Então sai de perto de mim. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Mata ele. Vendedor aqui. Pode... Enterra ele. Tão lá na loja. Pô, se vocês juntarem aí, dá pra comprar mais um vant, hein? Tão indo aí. Tão indo aí. Se juntar, todo mundo transa. Que? Se transar, todo mundo junta, velho. Tô chegando na loja. Oh, thank you. Fala aí. Deixei o dinheiro aqui pra quem? Fala. Alright. Ó, já tão trocando aí. Ó, tô vendo um sniper lá. Mirada em você. Ih, não era em mim. Vem pra cá. Daí, tá safe? Tá safe. Marquei. Tá marcado, tá marcado. Vamos dar a volta aqui. Mano, é muito ruim ficar nesse aeroporto. Deu bem, deu bem. Tem placa, Tris? Tem. Circula essa porra desse cemitério de avião, caralho. Vamo pra esse galpão ali, ó mano. Vamo. Atentão. Eu tô sem sniper. Eu dei uns wallbang nervoso agora no cara, mas... Não matou. O lag fechado. Tem o EV? Não. Você tem. Não sei se eu vou soltar agora ou não. Vocês já soltaram pra comprar ou vocês já soltaram aquele? Opa, carro na esquerda. Vocês já soltaram o que vocês compraram? Não, ainda não. Eu tenho um. Guarda, guarda, guarda. Ó, o canto desse galpão é safe, hein? Nossa, lá, 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 lá. Fã, que você tá de sniper? Onde, onde? Vem cá, vem cá. Vem cá. Lá, lá, lá. Ah, tirou a cara. Mas ele tá aqui ó, nesse prédio. Tá. Esquita o que eu disse. Em cima ou embaixo? Não, não tô ligado, mano. Mas é bom. Gente, olha as costas. A gente tá na beira da safe e olha as costas. A gente vai ter que correr pro aberto. Ó, tô vendo um laser passando ali, ó. Lá, lá, lá. Viu, Frank? É, o laser é meu, supa. Não, não, não. O cara tá exatamente aqui, ó. Tô indo. Ah, tá. Tá na cara de novo. Mano, ele tem que ir muito avançar, velho. Senão a gente vai deixar pra correr aqui por último. É um puta campo aberto, né? Ah, só se a gente for pelos mato, pelos mato. Esse pingueel daí. Vamos deitar aqui. Dá pra ficar atrás desse bagulho aqui, ó. Não sei se é uma boa, mas... Das costas não vai vir ninguém. Nossa, tem um carro aqui. Você acha que vai pegar esse carro? Ahn... Não sei, mano. A gente tem que cuidar pra ver se não vai vir das costas aqui. Eles tão pertinho agora, mano. A bounty. Espera, espera fechar, espera fechar pra dar cara. Pra eles verem que a gente tá aqui, eles vão ficar mirados aqui até a gente ajudar a cara. Tranquilo. Caralho, mano. Vocês querem que eu use o drone? Eu tô com o drone. Usei, usei. Ó, a bounty tá na nossa frente aqui, hein. Tá, eu vou usar o drone. Ó, a bounty veio nas costas, veio nas costas. Tá na esquerda. Vai sair aqui, ó. Atenção. Nossa, porque esse cara... Ó, marquei dois caras aqui. Pera aí, pera aí. Funk, marca o da bounty. Marquei, marquei, marquei. Os caras da bounty aqui. Marquei. Não tem problema. Não tá aparecendo pra mim, não. Pra mim também não. Não? Ó, vou marcar aqui, ó. Acho que eles estão de eco de boa. Agora marcou, agora marcou. Agora apareceu, agora apareceu. Vão pra zona segura. Vou por aqui. Entendido. Tem... Tem dois caras só. Dois caras. Marquei de novo. Tá aqui ele, na frente do trem. Seguindo por aqui. O outro tá no meio do trem. O outro tá no meio do trem. Sai do drone, Fak. Sai do drone, a gente tem que avançar, mano. Bora, bora, bora. Bora pra cá. O outro tá... O outro tá no meio do trem. Tá indo. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Bora no meu pingue azul ali? Eu vou por fora, eu vou por fora. Ali é o morrinho, ali é o morrinho. Tô avançando, tô avançando. Tá. Ó, eles tão trocando. Tô vendo o cara trocando aqui por fora. É, tão te virando neles. Ó, aqui tem cover, aqui tem cover. Acompanha o gás, acompanha o gás. Ó, achei o cara aqui, achei o cara aqui. Marquei. Droga. Cuidado, cuidado com a esquerda de vocês. Tá na vida, tá na vida. Sua esquerda, beleza. Toma, toma, toma. Na direita dele tem. Derrubei aquele cara que você tava meando. Derrubei o cara que você deixou na vida lá. Derrubei o outro cara do squad dele. Tá no shield esse ainda, hein? Tá invisível pra mim. Não enxergo, não enxergo. Tá correndo ali, ó. Tá pingado, tá na vida, tomou. Morreu, morreu. Boa, boa, boa. Agora foca nesses aqui, mano. Tão no trem, tão no trem. É só indo no trem. Eles tão dentro do trem. Dá pra gente ficar aqui, mano. Tô vendo, relaxa, relaxa. Tem eles, mano. Chega aqui pela esquerda. Não, não tem só eles não. Tem? Sim, sim. Aqui nessa área, sim. Os outros são tudo fora. É, tá, tá. Espera pra ti, mano. Relaxa, 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 relaxa. Mano, estou de estreitar. Tô safe, tô safe. A gente tá indo muito pelo meio, mano. Tão no negativo muito bom, mano. E alocando a zona segura. Ó, aqui a gente tá tá safe, mano. Não precisa mais avançar aqui isso, não. Eles tão no negativo magnífico. É, mas a gente tá tá safe. Esperando o shot. Não, eu tô nas costas. Relaxa, mano. Botou a coxinha. Consegue pingar, Funk? Eu não tô vendo. Derrubei um, derrubei um. Avança. Pinga, 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 pinga. Aqui. Tem uma bossa em baile aqui, cuidado. Derrubei um, falta um. Tá aqui, ó. Derrubei de novo. Derrubei. Acabou, acabou, acabou. Entro no trem. Eles tão de alto, eles tão de alto. Eles tão de alto revive aqui. Aonde, onde, onde, onde? No caminhão? É, atrás do caminhão. Finalizei. Equipe eliminada. Aí ganhamos. Caralho. Caralho. Essa aqui veio sem eu nem perceber. Essa também eu nem vi vindo. Só vi que veio. Ou essa foi a... Peraí, peraí, peraí. Essa foi a partida que o Delice pediu pra eu mirar? Sim. Foi essa? Foi o quê? Delicia. Qual partida? Do... É a parte da cara que ele me deu o cover lá, mano. De Deus, velho. Mira, mira! Tá mirando! Eu me lembro desse vídeo assim. O Patife é o cara mais confiável do mundo. Por quê? Porque eu concluí o objetivo. Eu matei o cara. Não tem... Não tem o que falar mal de mim nessa.